Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Matheus Nascimento e nesse vídeo vou falar quanto de água você deve ingerir por dia. Bom, primeiramente vou pedir pra você já deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal porque isso é fundamental pro crescimento do projeto e que para que mais pessoas conheçam o nosso canal e tirem as suas dúvidas. Bom, eu tirei essa recomendação do livro Dieta Flexível e Nutrição 2 do Caio Bottura em que o link pra compra tá aqui na descrição e novamente eu venho recomendar os livros do Caio pra vocês. Bom, a recomendação é o seu peso em quilo vezes 2.205 vezes 0,75 vezes 28 que é igual ao número de ml de água que você deve tomar. Então você divide esse número que vai dar o resultado por mil e vai achar o número em litros. Eu sei que é uma fórmula um pouco complicada porque na verdade essa fórmula foi feita em outras medidas, em medidas internacionais. E aí fizeram essas adaptações para que a gente passasse para o peso em quilos e a medida em ml. Bom galera, eu sei que é uma fórmula um pouco complicada, então eu vou deixar ela aqui na tela pra que vocês consigam fazer. E além disso eu vou dar um exemplo plástico de um indivíduo com 80 quilos. Bom, e aqui as contas ó, 80 vezes 2,205 daria 176,4. Após isso você multiplicaria por 0,75 que daria 132,3. Após isso você multiplicaria por 28 que ia dar 3.704 ml e aí você divide por mil e acha 3,7 litros. Caso você seja um indivíduo de 80 quilos. Bom, é importante dizer que essa fórmula é só pra você ter uma ideia da estimativa de água que você deve ingerir. Pra você fazer essa avaliação se o que você está ingerindo é adequado ou não, é interessante você usar uma técnica que é o acompanhamento da sua urina. E a recomendação é que todas as urinas do dia menos a primeira, porque você passou um grande período sem ingerir água, sejam aquele amarelo bem clarinho. É importante que elas não sejam um amarelo muito forte e nem transparente, porque quer dizer que você vai estar consumindo água em excesso. Então, uma cor bem clarinha seria o ideal. Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, até a próxima e fui!